Olá exclusivas e exclusivos família nosso mundo aqui é Lícia Moraes, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um trabalho que eu fiz, nunca tinha feito um trabalho com feltro, como vocês podem ver aqui eu vou mostrar para vocês e falar tudo que eu usei, como que eu fiz, essa história do feltro, gente o que que acontece? Uma cliente minha me mandou uma foto e me pediu a foto, essa seria uma máscara com uma bolsinha, uma foto, eu vou ver se eu boto essa foto aí no vídeo para vocês aí falou, Lícia você faz? Eu falei assim, bom nunca trabalhei com feltro, mas eu faço sim aí como Lícia Moraes ela nunca, gente, nunca joga um trabalho fora, a não ser que seja uma coisa assim que não esteja ao meu alcance. Agora, artesanato e costura é com Lícia Moraes, né gente? E venda principalmente. Então, o que que eu fiz? Peguei, procurei na internet e não achei, não achei os moldes aí eu falei assim, bom, eu vou pegar a fotinha e vou desenhar peguei, vi o tamanhozinho, esse aqui é o molde da bolsinha, tá? sendo que aqui é dobradinho, duas vezes tipo assim, ó, já botei com a margenzinha da costura, gastei um metro e vinte de feltro tanto na bolsinha como nas máscaras, tá? Aqui na bolsinha fiz o moldezinho, vi mais ou menos o tamanho da rodinha, que é essa rodinha branquinha, vi, aí como que ficaria legal, né? O tamanho aí ficou legal, tá? Tudo foi, fui medindo, desenhei o, me ajuda aí, amor? O raiozinho, que é esse raio aqui né? Da lateralzinha, desenhei esse raio também, que é o raio da bolsinha tudo a mão livre, gente, eu nunca tinha feito, nunca desenhei assim, esse tipo de coisa peguei a máscara e diminui aqui no meio, porque eu achei, fui adaptando, né? Coloquei no rosto achei que tava muito grande, como é infantil, aí eu fui diminuir um pouquinho aqui, botei um é, um durexzinho pra segurar, aí achei que tava bom, vocês tão vendo aqui até que tá desenhado as coisas e tal, porque o raio eu tirei daqui, né? Deixa eu ver aqui como é que, como é que foi tirado eu tirei o raio daqui, né? É, medi aqui pra tirar o raio pra ficar certinho depois que eu fiz a máscara, eu fiz esse raio, esse outro raio eu fiz a mão livre mesmo, né? que é o da bolsinha, a bolinha eu fiz com compasso, com compasso pra ficar certinha fiz com compasso e o material, então vamos ao material foi 1,20m de feltro para 15 bolsinhas, tá gente? 15 máscaras 1,20m de feltro vermelho, meio metro branco e meio metro amarelo claro que eu não usei esse meio metro todo, sendo que na loja não vende menos do que meio metro então eu tive que comprar meio metro, mas como essas coisas nunca a gente joga fora, né gente? quem trabalha com artesanato não joga fora então aqui, gente, assim também, teve o elástico, tá? as máscaras, como vocês podem ver, ela é pespontada, ó ela é toda pespontada porque ela é dupla são duas vias, a de trás e a da frente ela é toda pespontadinha o raio é colado com essa cola de silicone, tá? silicone líquida, cola fria, transparente ela foi colada com esse, que é próprio pra isso, né? e ela é dupla, já falei, pespontada e tem o elástico o elástico eu não medi mas aí você mede na cabecinha da criança aí dá pra saber, né? e aqui a bolsinha eu comprei comprei dois, gente comprei dois pra poder fazer a alcinha mas é porque eu não tinha não tinha noção muito de como seria então eu comprei dois acabou sobrando um inteirinho aqui tem quantos? dez metros de dez milímetros ainda sobrou um pouquinho, ó tá vendo? aí você faz as bolsinhas só tem necessidade, gente de comprar esse setinho um setinho só de dez metros para quinze peças só que tudo eu tô fazendo mostrando pra vocês pra quinze pecinhas, ok? aqui eu pespontei uma vez sendo que eu achei que poderia em vez de fazer isso aqui ó tá vendo? eu fiz assim aí eu achei melhor deixa eu pegar uma aqui que eu fiz direto né? que eu vou fazer até em todas elas eu achei melhor fazer assim os dois pespontos além de ficar mais segura fica mais um trabalho mais bonito também um acabamento mais bonito tá vendo? aí ficou essa bolsinha aqui aqui foi tudo feito com cola foi colagem colei o o branquinho a rodelinha branquinha depois colei o raio amarelinho ficou bem interessante entendeu? amei eu achei que ficou um trabalho bem bonito tá? ficou bem bonitinho ficou igual ao que ela me pediu já até mostrei pra ela e ela amou o trabalho e com certeza gente virão outros trabalhos né? a mascarazinha olha que gracinha vou tirar o óculos né? tem que tirar o óculos pra colocar e claro isso aqui pra mim eu não sei eu devo ter o rostinho de criança né? o que vocês acharam? peraí peraí o que vocês acharam? eu achei interessante quis mostrar pra vocês mais esse trabalho de Licea Moraes e Licea Moraes não foge de trabalho gente é um recadinho agora pra vocês tá? se você tem um dom tudo que aparecer gente pega firme hoje em dia as coisas não estão fáceis tá guerra por aí as coisas subindo a comida tá um absurdo então tudo que acontece reflete na nossa vida então tudo que você puder se você tem vai com garra vai pra cima não desanima mulher homem tanto faz corre atrás dos seus objetivos vamos em frente se surge algo pra você se superar vá em frente se errar você tentou você já é um vencedor então não desista dos seus sonhos vamos lá sempre a luta olha aí trabalhinho de Licea Moraes muito obrigado por ter chegado até aqui por ter visto todo esse vídeo quer falar com Licea Moraes? arroba Licea Moraes Oficial é o meu Instagram eu aguardo vocês espero que vocês tenham gostado vou deixar a lista de material para 15 bolsinhas na descrição do vídeo e boa sorte pra vocês até a próxima um beijo família Tchau 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 Tchau